Olá pessoal do canal, estou aqui com a chave, coloquei a chave na morsa, prendi, prendi ela e aqui estou com o cilindro para poder fazer a chave dele aqui, vou posicionar melhor aqui para vocês verem pronto, acho que assim está melhor, aqui está a chave, vamos fazer a chave agora, vamos fazer o dente desse segredo aqui, como eu falei eu não tirei o último pino aqui, esse último, então eu tenho o quinto, quarto aqui, terceiro, segundo e primeiro, vamos fazer um por um, certo? então o que eu costumo fazer, eu costumo pegar esse pino aqui, então eu costumo fazer assim, dou uma limadinha na chave, vai tirar esse cromo, certo? tirar esse cromo aqui, coloca o cilindro com esse pino aqui, você pode pegar qualquer pino, prego, qualquer coisa que entra aqui folgado, certo? um pino desse aqui, coloca aqui para poder apoiar, para poder fazer a função da mola, para empurrar o contra pino e o pino, certo? então eu dou uma batidinha aqui em cima dele, dou uma batidinha com a lima, certo? dou uma batidinha aqui em cima dele, para ele poder marcar aqui se ele não marcar, eu simplesmente coloco o cilindro próximo aqui a chave e tento medir para saber aonde que está o pino aqui, esse último pino quinto ele marcou aqui, não sei se dá para vocês verem, mas eu estou vendo, então eu vou limar aqui, lima aqui com a lima inclinada um pouco de um lado e um pouco do outro certo? o dente da chave tem que sair tipo em V, então lima um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, coloca o cilindro, já virou se eu colocar essa peça aqui e com o dedo ficar empurrando, aqui empurrando com o dedo então quer dizer que realmente já fiz o segredo da chave, do miolo, já está pronto, está funcionando se por acaso ele não virar, é porque realmente tem que limar um pouquinho a mais e tomar cuidado para não limar muito, senão vai ficar baixo e aqui vai ficar travando e não vai funcionar então aqui deu certo, é um pino bem raso, que eu limbei só um pouquinho e já deu, certo? aqui já deu pessoal, então o que eu posso fazer agora? eu posso tirar o miolo, posso tirar esse pino aqui e separar, ou eu posso deixar ele aqui eu vou deixar ele aqui, não costumo tirar não, eu deixo ele aqui, agora eu vou pegar o outro pino, lembra do outro pino? eita, caiu o pino tem que tomar cuidado com o pino, que o pino caiu o pino caiu pessoal, foi o ofício do chaveiro, caiu o pino alô pessoal do canal, voltando, estou aqui então, coloquei a chave na morsa, prendi ela, tá? estou com o cilindro aqui, com o último pino aqui, tá vendo? dá para enxergar lá no fundo, o pino está lá, o último, o quinto, o que eu vou fazer? eu vou fazer a chave para ele agora eu costumo pegar a chave e dar uma clareadinha aqui, dá uma limadinha para poder tirar esse cromo de cima coloco o cilindro aqui então aqui tem duas formas, ou você, eu tenho essa peça aqui, ó tá? que é de um arrebite pop eu vou usar como apoio aqui para empurrar o contra pino e empurrar o pino certo? e vou bater aqui em cima, bater aqui em cima nele para poder marcar aqui ou você pode fazer isso, dar uma batidinha para poder marcar a chave aqui ou vocês podem medir aqui, ó, mede aqui, calcula mais ou menos a base do encosto aqui, ó coloca o cilindro aqui, calcula mais ou menos onde o pino vai bater certo? ou vocês calculam aqui, ou vocês colocam essa pecinha aqui e bate eu costumo bater um pouquinho, né? e vai marcar, certo? tiram e aqui vai marcar, ó, marcou, não sei se dá para vocês verem, mas marcou, certo? então eu vou limar aqui, ó, um pouco inclinado para a esquerda, para a direita e um pouco inclinado para a esquerda aqui, ó, para a esquerda e para a direita ele tem que sair tipo um U, um V, ou um V, certo? aí você coloca aqui, ó, já virou esse é um pino que ele é bem rasinho, pequenininho, então ele já logo virou, certo? coloca a peça aqui com o apoio da mola, para fazer o efeito da mola, empurrando o contrapino e o pino e deu certo, porque ele virou, tá? se ele não virasse, teria que você ficar limando, limando até poder dar certo e tomar cuidado para não limar muito, para não ficar muito fundo, senão não vai dar certo tem que limar até ele poder virar, certo? agora eu vou colocar aqui o segundo que é o quarto pino, né? vamos colocar aqui, ó certo? não está virando aí eu coloco o contrapino dele certo? e coloco isso aqui, tá? eu vou bater para poder marcar para saber a posição da que eu vou ter que fazer o corte da chave, certo? tiro marcou aqui, é do ladinho, certo? então vou limar aqui um pouco para a direita um pouco para a esquerda, certo? para saber se deu certo eu coloco essa peça aqui e vejo se virou ou não aí depois eu coloco aqui de novo para confirmar porque às vezes você faz aqui e o pino às vezes levanta aqui e dá uma diferença, certo? então eu sempre confirma abaixa esse aqui e vê aqui se virou não virou? vamos limar mais um pouco mais um pouquinho aqui mais um pouquinho vai limando vai sair tipo um Vzinho, né? tipo em V sempre direitinho fazer o dente bonitinho para dar certo, ó virou tá vendo? colocou ele virou confirma aqui do outro lado, ó indo, baixou coloca aqui tá vendo? virou o quarto já está pronto certo? o dente aqui já está pronto agora eu vou pegar o terceiro certo? vou pegar um pouquinho maior esse pino vou colocar aqui tomar cuidado para não deixar cair para não perder ele pronto colocou aqui vou colocar o contra pino esse terceiro e coloca aqui empurra ele para baixo certo? vou bater aí vai de vocês, tá? suas preferências bater para marcar olha, a marca aqui marcou, ó você bate um pouquinho para marcar para saber onde vai limar ou vocês calculam aqui certo? aqui ó esse pino ele é um pouco maior que o outro então eu sei que vou ter que limar mais então já sei mais ou menos a base vou limar tá? coloquei vou certificar abaixo esse último quinto abaixo o quarto e coloca aqui no terceiro e coloca aqui no terceiro ó não virou então eu tenho que limar mais tiro o miolo afundo mais o vento ó virou tá vendo? virou já deu não preciso limar mais nada ó para confirmar o quinto está virando o quarto está virando e o terceiro está virando então para fazer mais nada vou pegar um outro outro pino o segundo que ele também é quase o mesmo tamanho do terceiro certo? coloco o contra pino também vamos lá vou dar uma marcadinha marcou tá vendo? lima um pouquinho à direita um pouquinho à esquerda e esse aqui eu vou ter que limar mais porque faz o mesmo tamanho do outro colocou ó virou tá vendo? mas para saber se está certinho certifica coloca o o pino aqui ó para baixar abaixou virou abaixou virou deu certinho certo? agora vamos colocar opa subiu agora vamos colocar o primeiro pino certo? vamos colocar o primeiro fazer aqui lembrando pessoal vocês podem fazer de trás para frente ou da frente até o último até o quinto tá? tanto faz o que não pode é misturar os pinos certo? não pode misturar coloquei o pino vou colocar o contra pino que vocês se misturar esses pinos aqui quando for testar no outro miolo não vai dar certo porque vocês trocaram o segredo e aqui não estamos trocando o segredo na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que troca o segredo de um miolo tá? mas aqui no caso é para fazer a chave não é para mudar o segredo então não pode mudar o pino ok? vamos lá marcou lima um pouquinho aqui lima vamos lá virou abaixou tá vendo? aqui ó coloquei aqui virou aqui virou 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 tá vendo? deu certinho agora o que que faz aqui tira o miolo certo pessoal? tirou agora vocês vão colocar a mola a molinha dele tá? coloca a mola um em cada um em cada um e vamos tampar fechar ele certo? aí vocês pegam aquela pecinha que foi tirada dele e coloca aqui de volta certo? coloca aqui ó depois eu vou pegar vocês batem com o martelinho aqui uma pontinha do martelo bate aqui para poder fixar depois dá uma batidinha aqui do lado para ele poder fazer tipo um chanfradinho aqui para poder segurar essa tampinha tá? depois dá um acabamento com a lima pega a lima dá um acabamento aqui porque ficou meio ruimzinho aqui né? com uma rebarba dá um acabamento aqui nele para ele poder ficar lisinho para ele ficar com rebarba tá pessoal? então coloca aqui ó o miolo tá feito a chave tá funcionando você já conseguiu fazer a chave para o miolo certo? já tá pronto já tá feito bonitinho tá bom pessoal? agora na próxima aula eu vou mostrar para poder fazer a chave agora para esse cilindro aqui ó ó aliança então aqui eu tô mostrando para vocês esse cilindro aqui ó aliança certo? aliança aqui ó vai ter que fazer ele tem quatro pinos esse miolo quatro pinos então eu vou furar o primeiro o segundo o terceiro e o quarto eu vou fazer a olho não vou precisar furar ele eu faço a olho e faço só esses três e aqui eu vou ter que tampar eles ele não tem tampinha eu vou ter que tampar tá? na próxima aula eu vou mostrar para eles para poder mostrar para vocês fazer a chave para esse cilindro aqui tá bem? tá bom? belezinha? então até mais bom pessoal do canal agora vocês estão vendo aqui eu tô com uma furadeira de bancada e aqui está o cilindro em que eu vou fazer o furo nele né? então não precisa furar muito não tem cilindro que precisa ver se furar muito esse aqui a gente vai dar só um furinho só de leve nele certo? só um furinho de leve só um pouquinho eu vou furar aqui primeiro depois o segundo só um pouquinho de leve e o terceiro como eu disse eu não vou furar o quarto vou fazer só os três certo? furou pronto certo pessoal? furei aqui o cilindro certo? tá aqui vou mostrar pra vocês vou ver aqui certo? agora eu vou pegar esse cilindro aqui e vou separar as molas vou tirar um por um desses aqui tirar a mola o contra pino e o pino e separar um por um tá? vou separar aqui e vou mostrar pra vocês como fazer a chave é a mesma coisa do outro do cilindro stand é a mesma forma só que esse aqui não tem a tampinha né? então vocês furam só um pouquinho eu furei só três e o quarto eu vou fazer a olho tá? daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês então eu vou mostrar para vocês então eu vou mostrar para vocês então eu vou mostrar para vocês eu vou mostrar para vocês